O que é isso? Fica aí, estreita. Obrigado, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Vereador Daniel Ojunro. Vereador Tio Kube. Senhor Werenão Rocha, secretário de governo e gestão estratégica iniciado, representando o prefeito de Doutorado, o senhor Alan Guedes. Combinamos o presidente e o vereador Valdir Tonamento para a declaração da abertura. Boa noite, senhoras e senhores. Música do Hino Nacional Brasileiro. Música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório do Quistrada. Música do Hino Nacional Brasileiro. Música do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre águas e meninos Gostei mais A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.